Boa tarde pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, acho que tem muita gente aí que são nomes novos para mim, que eu ainda não vi no mercado. Meu nome é Galba Júnior, é Galba mesmo, não é apelido, e eu sou fundador da Wonderbeast, uma empresa que é focada em CRM para e-commerce, e ela faz parte do grupo Corebeast, que é um grupo composto por cinco empresas focadas exclusivamente no e-commerce, e que tem entre elas, além da Wonderbeast trabalhando com a parte do CRM, a Santa Mônica, que é uma referência nacional em implementações de e-commerce. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CRM. Mas antes de começar, o CRM é algo extremamente amplo. A gente pode estar falando desde o contato feito através do saque de uma empresa, até mesmo o contato feito através do site, em um pop-up, ou qualquer recurso do tipo. No nosso caso, até por a gente ter um tempo um pouco mais limitado, a gente vai direcionar toda a nossa discussão para o CRM para e-commerce, em ações, em processos, em recursos que a gente pode utilizar dentro do e-commerce para entender melhor o cliente. Então a gente vai falar bastante dentro do universo do e-commerce. Como é um papo muito amplo e bastante dinâmico, eu vou deixar aberto para que vocês perguntem a qualquer momento. E se for pertinente ao que a gente vai falando, a gente já mata a dúvida na hora. Se você quiser segurar a dúvida para o final, também a gente vai ter um espaço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, acho que tem muita gente aí que... São nomes novos para mim, que eu ainda não vi no mercado. Meu nome é Galba Júnior. Eu sou... é Galba mesmo, não é apelido. E eu sou fundador da Wonderbeast, uma empresa que é focada em CRM para e-commerce. E ela faz parte do grupo Corebeast, que é um grupo composto por cinco empresas focadas exclusivamente no e-commerce. E que tem entre elas, além da Wonderbeast, trabalhando com a parte do CRM, a Santa Mônica, que é uma referência nacional em implementações de e-commerce. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CRM. Mas antes de começar, o CRM é algo extremamente amplo. A gente pode estar falando desde o contato feito através do saque de uma empresa, até mesmo o contato feito através do site, em um pop-up, ou qualquer recurso do tipo. No nosso caso, até por a gente ter um tempo um pouco mais limitado, a gente vai direcionar toda a nossa discussão para o CRM para e-commerce. Em ações, em processos, em recursos que a gente pode utilizar dentro do e-commerce para entender melhor o cliente. Então a gente vai falar bastante dentro do universo do e-commerce. Como é um papo muito amplo e bastante dinâmico, eu vou deixar aberto para que vocês perguntem a qualquer momento. E se for pertinente ao que a gente vai falando, a gente já mata a dúvida na hora. Se você quiser segurar a dúvida para o final, também a gente vai ter um espacinho no final para as dúvidas. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar com vocês é um questionamento muito importante. É um paradoxo que a gente vai lidar o tempo todo quando a gente fala de CRM. Que é o seguinte, principalmente dentro do universo do e-commerce. Vale mais a pena investir no CRM ou se eu preciso vender mais agora? Por exemplo, vale a pena investir em um relacionamento de longo prazo? Por exemplo, vou comparar um relacionamento normal entre você quer namorar um menino ou uma menina. Você precisa conhecer ele, saber quem ele é, o que ele faz, para saber se você vai querer ter um relacionamento longo. Trazendo esse comparativo para o e-commerce, basta a gente imaginar o seguinte, se você pegasse a mesma verba que você vai investir em CRM, injetasse isso em mídia, o que seria melhor? Então, a gente lida com esse paradoxo o tempo todo, até pelo momento que a gente vive, até pela sazonalidade do Black Friday que a gente está agora também. Então, está todo mundo pensando em mídia, pensando em outros recursos. Mas a gente vai ver que o CRM é a parte fundamental e a gente vai conseguir responder esse paradoxo até o final da nossa conversa. Então, vamos lá. Primeiro, se eu fosse sintetizar o CRM de uma maneira simples, é gerenciar relacionamentos com os clientes, utilizando as melhores tecnologias disponíveis. CRM não é um conceito novo, tá? Não é nada... É igual o pessoal chama storytelling, parece uma coisa super nova, mas contar histórias é a coisa mais antiga da humanidade. Então, o CRM também já é um conceito antigo. Só que há 30 anos atrás, ele era conduzido com papel e caneta. Há 10 anos atrás, em planilhas do Excel. Há 5 anos atrás, já em alguns aplicativos. Hoje, ele é conduzido por uma aplicação que está em todo lugar. Está no smartphone, está na web, está em todo lugar. Então, o relacionamento, ele evolui juntamente com a tecnologia. Então, se eu sintetizasse, para sintetizar o CRM, sintetizaria dessa maneira. E a gente vai enfrentar alguns desafios muito grandes. O maior, talvez o maior deles, seja o seguinte. Quando a gente fala sobre relacionamento, o primeiro ponto que a gente... A primeira solução que a gente pode imaginar, talvez não seja mais inteligente, mas a mais óbvia é... Se eu preciso dar mais atenção, entender melhor o meu cliente, é simples. Eu aumento o meu atendimento. Eu aumento a quantidade de vendedores, eu aumento a quantidade de pessoas que falam com o meu cliente. Mas, em quase nenhum caso, essa conta fecha. Então, o nosso maior desafio, e que o CRM, com as tecnologias novas, consegue resolver, é conseguir levar essa inovação na comunicação, levar essa inovação que a gente vai ter no processo de relacionamento, para uma escala maior. Por exemplo, se a gente imagina uma loja física, imagina um departamento de vendas, eu consigo ligar para 5, 10, 15, 20 pessoas no máximo durante um dia, e se eu for extremamente produtivo. No e-commerce, a gente está falando do universo, onde tem milhares e milhares de visitas todo dia. E a gente já tem que aprender e interagir com todas essas pessoas. Então, só faz sentido imaginar um processo de CRM quando a gente consegue aplicar ele em escala. Tá? Opa, acabei passando um slide a mais. O que é fundamental para o e-commerce? Por que eu acho que o CRM é uma das ferramentas mais fundamentais que vocês podem utilizar no e-commerce? Primeiramente, porque vender para alguém que já comprou pode custar até 10 vezes menos. Isso é muito impactante na conta de vocês, porque está cada vez mais difícil fazer a loja de vocês dar dinheiro. E por que isso acontece? Para você fazer alguém converter na sua loja, para que alguém compre pela primeira vez na sua loja, ele precisa ser impactado por mídia, ele precisa ser impactado pelos banners internos do seu site, que alguém da sua equipe teve que gastar tempo fazendo. ele teve que ser impactado de várias maneiras. E tudo isso tem custo. Seja custo de infraestrutura, seja custo de tempo da sua equipe, tem custo. Quando alguém já comprou com a sua loja, teve uma boa experiência, tem um bom relacionamento com a sua marca, vou dar um exemplo prático. Eu sou completamente aficionado por esportes. Todo final de semana, se possível, estou na praia, estou fazendo alguma atividade diferente. Quando eu preciso comprar alguma coisa que tenha a ver com esportes, eu já tenho a loja na minha cabeça. Então, eu não preciso ser impactado por um anúncio, eu não preciso ser impactado por um e-mail, porque eu entro na site, vou lá e compro o produto. Então, quando a gente tem um bom relacionamento, a gente consegue diminuir radicalmente o quanto é o custo desse contato. E o CRM é parte fundamental para a gente conseguir maximizar esse custo. Ainda falando sobre essa questão do custo de aquisição desse cliente, um dado super importante é o seguinte, a primeira compra de vocês, no e-commerce de vocês, muitas vezes ela não vai conseguir ser paga simplesmente pelo valor do produto. A recompra, ela é a meta de todo o e-commerce. A primeira compra é quase sempre um investimento. Então, se vocês fizerem um balanço, se vocês fizerem uma conta das primeiras conversões que vocês tiveram no e-commerce de vocês, de descontarem os custos de mídia, os custos de infra, todos os custos que vocês tiveram, essa venda praticamente não teve lucro nenhum para vocês. Então, a sobrevivência do e-commerce depende da recompra. Ela é fundamental. Não só dentro do processo de CRM, mas em todas as linhas que vocês trabalham. Seja em links patrocinados usando remarketing, qualquer linha que vocês trabalharem, a recompra é fundamental para a sobrevivência do e-commerce. E a gente vai bater um pouquinho sobre isso também. Outro ponto, que aí já é um conceito um pouco mais amplo, é o seguinte, o e-commerce está crescendo bastante no Brasil. Ele continua crescendo há dois dígitos por ano, nos últimos dez anos. E cada vez mais, é difícil você pensar em um produto que a gente não encontre uma loja que já vende esse produto online. Então, muitas vezes você vai encontrar pessoas que vendem o mesmo produto que você, talvez elas consigam até um preço melhor que você. Então, o único real diferencial que você vai conseguir emplacar, seja no online ou seja no offline, é a forma como você vende. Com certeza, no mundo, existem algumas centenas ou milhares de pessoas que vendem a mesma coisa que você. A única coisa que difere você delas e faz real sentido é a forma como você vende. Um exemplo clássico disso, o Starbucks. O Starbucks vende café, mas ele consegue vender café 20 vezes mais caro do que uma cafeteria aqui próxima do escritório. Por motivos simples, ela vende a mesma coisa, só que ela vende de um jeito diferente. Então, isso é fundamental para o processo. E o CRM vai ajudar a gente a entender o cliente para conseguir criar esse processo diferenciado. Esse aqui seria um processo tradicional de vendas. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre como escalar esse processo. Se eu fosse um vendedor tradicional, eu preciso fazer follow-up. Eu preciso entender o histórico desse cliente, se ele já foi cliente no passado ou não. Eu preciso entender o que ele já conhece sobre o produto para não ser repetitivo. Se ele já comprou o produto, eu posso pular algumas etapas e oferecer sua recompra. E, de repente, o que a gente falou semana passada? Eu tive um papo com esse cliente, mas o que a gente falou? Não lembro. Dentro de um processo tradicional de vendas, todo esse controle é individual. Ele é um processo que eu tenho como vendedor. Mas se a gente aplicar isso à escala do e-commerce, imagine conversar, por exemplo, com mais de 5 mil pessoas todos os dias. É muito difícil e a gente precisa de recursos tecnológicos para conseguir aplicar esses mesmos conceitos, que são conceitos básicos de vendas, na escala que a gente imagina. E vamos falar um pouquinho agora sobre o dia a dia, falar um pouquinho sobre as réguas de relacionamento. Então, como tudo isso funciona no dia a dia? Como é que a gente vai conseguir se comunicar de maneira personalizada, criar um diferencial competitivo, entender melhor os clientes? Como é que a gente faz isso no dia a dia? A gente começa pelas réguas de relacionamento. Embora as réguas de relacionamento pareçam algo razoavelmente complexo, muitas vezes as pessoas acham que é algo muito extenso, muito complexo, não é. A gente vai ver aqui alguns casos onde a gente vai criar algumas réguas de relacionamento e vocês vão perceber que é muito fácil inserir novas etapas, inserir novas réguas de relacionamento. É muito fácil a gente criar um processo de régua. O difícil mesmo é a gente conseguir obter informação para poder construir as réguas. E a gente também vai falar um pouquinho disso. Mas vamos começar pelas réguas. Eu vou falar sobre 5 modelos de réguas para vocês. O primeiro é o modelo de régua individual. Toda vez que alguém se inscreve, a gente vai falar um pouquinho mais sobre e-mail, que talvez seja o primeiro ponto de contato, mas vocês podem imaginar isso via SMS, via telefone, via vários canais. Mas toda vez que alguém compra com você, se inscreve na sua newsletter, seja no blog, seja no seu site, seja em qualquer canal que você esteja, o mínimo que ela espera é receber alguma informação, alguma confirmação. E se possível, que não seja só um textinho falando confirmado com sucesso. Então, a primeira régua que todo mundo deveria ter é uma régua de relacionamento individual. E eu coloquei ali 4 etapas que são básicas e poderiam existir nesse processo. Acabei de me inscrever. Bem-vindo, Galpa. Olha, bem-vindo ao site. Aqui a gente vai mandar para você. Toda segunda-feira, um conteúdo sobre a categoria X. Toda quarta-feira, sobre a categoria Y. Toda sexta-feira, sobre determinada categoria ou dica. Então, nesse bem-vindo, é muito legal a gente falar o que a gente vai enviar. Falar sobre a periodicidade, falar sobre o horário. Por mais que as pessoas imaginem que a internet é algo completamente on demand, que eu escolho o que eu vou ver a hora que eu quiser, a gente começa a perceber que não é. Um exemplo prático disso, os canais mais famosos do YouTube. Se vocês tiverem acesso ao gráfico de visualizações dos vídeos, por exemplo, de um canal como Porta dos Fundos, vocês vão perceber que o horário de lançamento que é pré-definido por eles é exatamente o horário de pico. Ou seja, as pessoas criam um hábito. Então, nesse meio de bem-vindos, quando você fala para ela que vai mandar toda quarta-feira, às nove da manhã, ela vai tentar acompanhar você toda quarta-feira, às nove da manhã, desde que você mande um conteúdo legal. Então, esse bem-vindo, recomendo que vocês criem sempre essa rotina explicando o que vai ser enviado, qual vai ser o tipo de comunicação, quando vai ser enviado, porque isso vai ser muito positivo. Vai ajudar bastante a marcar terreno e fazer com que essas pessoas criem um hábito. A apresentação, eu acho muito interessante para que a pessoa se sinta confortável, que se passe confiança. Isso é muito importante no e-commerce, vocês sabem disso. Então, uma loja, uma das maneiras de uma loja se mostrar confiável é dar a esse cliente, que acabou de entrar, algumas informações que ele normalmente não teria ali numa página do site, ou alguma informação, por exemplo, como feedback de antigos clientes, para que ele se sinta um pouquinho mais confortável. Então, um segundo e-mail de apresentação seria legal. Apresentar todas as linhas de produtos também é importante, porque muitas vezes o cliente chega por uma única, pela expectativa de um único produto. Então, ele sabe que você vende aquilo, ele foi até você e se cadastrou. Mas você pode vender outros 10, 15, 20 produtos que podem ser interessantes para ele também. Então, é importante colocar nesse primeiro contato individual, apresentar tudo que você pode ofertar para esse cliente. Isso pode gerar uma série de novas oportunidades. E dicas de como usar os produtos, né? Muitas vezes a gente se esquece de educar os nossos clientes. Por mais simples que a gente venda, mesmo sobre um lápis, a gente consegue escrever 10 histórias diferentes sobre como utilizar um lápis. Então, dicas de como utilizar o produto de vocês, seja um serviço, seja literalmente um produto, não importa o que seja, com certeza vocês podem criar algum tipo de conteúdo que estimule a utilização desse produto. E ele se encaixa perfeitamente nessa comunicação individual. E como é que eu sugiro que vocês organizem esse passo a passo? Uma semaninha de intervalo para cada um deles aqui está perfeito. Então, você entrar, você acabou de entrar no Manusletter, receber um bem-vindos, uma semana depois a apresentação, na semana seguinte linha de produtos, na outra semana dicas de como usar os produtos, eu acho que é uma ótima forma da gente administrar os novos entrantes. Então, é uma forma da gente criar uma primeira boa impressão. Então, esse é um tipo de régua de lançamento que eu sugiro individual. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem mandar aqui para mim. Mas, a princípio, uma régua individual seria esse caminho que eu utilizaria. Outro tipo de régua, régua de grupo, o que seria um grupo? Grupo geralmente são conceitos binários. Por exemplo, agrupar em homens e mulheres, agrupar entre tamanho P ou M, agrupar entre São Paulo e Rio de Janeiro. geralmente são coisas simples e binárias que alguém vai escolher em um formulário. Então, por exemplo, a gente pode criar uma segmentação para todos os interessados no produto X. Depois a gente fala como é a gente consegue chegar nessa análise. Mas vamos imaginar que a gente tenha lá criado um grupo que a gente saiba que aquele grupo é interessado no produto X. O mínimo que a gente poderia fazer é mandar um e-mail para ele com mais detalhes sobre esse produto X. Então, Galba, você já conhece o produto X? Imagina que interessante seria estartar essa régua a partir do momento que eu, por exemplo, visitei o site e passei pelo produto X. Então, seria nesse momento que eu estartaria essa régua. Outra sugestão seria comentários sobre esse produto X. Produtos com comentário convertem até 60% mais, tem 70% mais confiabilidade também. Então, trazer comentários sobre os produtos, vocês estão vendo cada vez mais ferramentas de review nos sites, é importante. Então, se vocês têm um produto que é carro-chefe ou uma categoria que é carro-chefe, tentem criar uma comunicação que mostre para os seus clientes quão satisfeitos os seus atuais clientes estão e comuniquem isso dentro de uma régua de grupo. Outra coisa legal, reforçando a questão do conteúdo também, é 10 coisas que você poderia fazer com esse produto. Vou pegar um exemplo que eu deixo sobre mim, por exemplo, sobre esportes. Recentemente, eu comprei um caiaque e recebi um e-mail dizendo sobre 10 praias perfeitas em São Paulo para que eu pudesse usar o meu caiaque. Então, quando eu falo em grupo, falo nessas possibilidades de interação, é nesse tipo de régua que eu estou propondo que vocês criem. Por que esse tipo de régua? Ela vai permitir com que a gente consiga criar necessidade. Então, de repente, ele explorou um produto que ele acha legal, mas não sabe exatamente todo o potencial, vai ser nesse momento que a gente vai conseguir demonstrar para ele tudo que é possível fazer com esse produto e, consequentemente, gerar um maior engajamento. Próxima etapa são as regras por segmento. Qual a diferença entre grupo e segmento? Grupo são coisas mais simples e binárias, como eu disse para vocês. É homem, mulher, é o tamanho, é a região. Os segmentos geralmente são cenários onde a gente agrupa mais de uma informação. Por exemplo, os interessados no produto X em São Paulo podem ser um segmento. Os interessados no produto X no Rio de Janeiro já é outro segmento. Então, quando a gente começa a agrupar e criar regras de relacionamentos por segmentos, a gente consegue níveis de inteligência muito maiores, como, por exemplo, ofertar o frete grátis e mexer na comunicação da estratégia de frete só para quem mora na região do Sudeste, por exemplo. Se você oferece frete grátis para a região do Sudeste, mas para o resto do Brasil tem uma precificação diferente, você pode criar uma régua que automatize isso. Então, todo mundo que for de São Paulo vai receber uma comunicação diferente de outras regiões do Brasil. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer quando a gente começa a grupar a base de vocês e criar relacionamentos por segmento. O mesmo exemplo vale para o exemplo aqui de baixo, que é se você comprou o produto X hoje, a gente pode entregar no fim de semana. Exemplo, Black Friday agora. Para toda a região do Sudeste, vocês montaram uma operação de logística super apurada para entregar no máximo na semana que vem tudo que for comprado na Black Friday. Então, todo mundo que recebeu um e-mail de vocês da Black Friday que for de São Paulo, a gente poderia modificar a comunicação passando para eles que esse produto poderia ser entregue até o fim de semana. Mas, basta a gente imaginar que esses três pontos, tanto o individual quanto o segmento como o grupo, o quanto isso é poderoso em termos de escala. Então, a gente consegue escalar a comunicação de uma maneira muito mais efetiva. Outro tipo de régua de relacionamento são as réguas automatizadas. Então, são aquelas réguas que não vão ser ativadas por alguma informação que você adquiriu, mas geralmente vão ser automatizadas por alguma ação que o usuário tomou. Exemplo, clássico é o abandono de carrinho que está nessa lista. Então, quando ele abandonou o carrinho, esse é o tipo de comunicação que vocês devem ter como padrão. Outras comunicações que eu sugiro, por exemplo, ele passou pelo produto ou categoria X, eu envio imediatamente um e-mail para ele falando sobre produtos que participam daquela categoria ou qualquer tipo de conteúdo relacionado àquela categoria. Desconto para compra de produto na categoria X, seguindo essa mesma lógica. Eu acabei de passar por lá, abri o site, passei pela categoria X, passei pela categoria X amanhã de novo, sábado novamente, não tive nenhuma interação, eu posso criar uma régua automatizada para que quem passe pelo produto X sem nenhuma conversão durante quatro vezes eu envie um cupom de desconto. Então, existem muitas coisas, muitas mecânicas dentro do e-commerce que podem ser automatizadas. O carrinho de abandonado talvez seja o mais padrão de todos, mas talvez um que eu sugira e eu acho que tem um grande impacto, a gente tem feito um trabalho bem legal aqui com esse tipo de recurso, é as novidades do site. Pouca gente se preocupa em mostrar o que tem de novo no site. E vocês fazem um trabalho muito difícil no dia a dia de trazer novidade, cadastrar novos produtos e vocês sabem o quão importante é para o seu cliente ter uma percepção de novidade, uma percepção de que existem coisas novas, de que existem produtos novos, de que o estoque está se movimentando, está tudo rodando em torno da sua loja. Isso traz um efeito muito positivo de confiabilidade, de que as coisas estão dando certo, de que tem novidade. Então, enviar um e-mail, por exemplo, com todas as novidades da categoria X, poderia ser os dez produtos mais recentes da categoria X ou os dez produtos mais visitados na semana da categoria X, pode ser o tipo de e-mail automatizado que vai trazer uma grande quantidade de visitação para vocês. Outro tipo de... não seria exatamente uma régua de relacionamento, mas outro tipo de comunicação padrão que a gente pode ter é... eu tenho padrão de relacionamento. A gente falou das réguas individuais, as réguas de grupo, as réguas de segmento e agora as réguas automatizadas. Mas a gente não pode esquecer também das campanhas, que essas a gente nunca vai abandonar. Por exemplo, a campanha de Black Friday, a campanha de Natal, todas essas campanhas, elas acabam não sendo enquadradas dentro da régua de relacionamento, mas elas devem fazer parte do seu planejamento, embora não sejam automatizadas. Agora que a gente falou um pouquinho sobre as réguas, geralmente esse é um ponto que gera bastante discussão, bastante dúvidas sobre as possibilidades, o que dá, o que não dá para fazer. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de saber sobre algum tipo de régua específica, alguma coisa do gênero, gente? Acho que está tranquilo, então eu vou ler para o próximo tópico. Uma grande dificuldade de todo o processo de série M é o controle da base. A gente partiu da premissa que a nossa ideia é ter um bom relacionamento. Um bom relacionamento quer dizer cuidar bem dos nossos clientes, ou seja, cuidar bem da nossa base. mas boa parte das bases elas são indexadas por e-mail. E-mail é o extremamente volátil. Para vocês terem uma ideia, a cada dois anos vocês devem perder pelo menos 20% da base de vocês. Porque a pessoa saiu do Yahoo e foi para o Gmail, aposentou o e-mail do Ball e foi para o Gmail. Ela não está mais na empresa se vocês têm uma operação de B2B mais forte, agora é outra pessoa responsável, aquele e-mail não existe mais. Então é extremamente volátil a base de contatos. Então além só de aumentar a base, é extremamente importante que a gente tenha rotinas de atualização das informações e desses contatos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre mecânicas de como aumentar a base. Primeira dica é não comprem base. Eu já tenho mais de mil campanhas realizadas realizadas e vou sendo extremamente sincero com vocês, eu não vivenciei nenhum cenário em que a gente tenha comprado a base tenha valido a pena. Tem cenários onde o cliente insistiu muito, a gente foi lá, fez uma ação específica, mesmo assim não valeu a pena. A compra de base, justamente o comparativo que eu faço é igual o SMS que todo mundo aqui já recebeu. Seja da NET, seja da Claro, seja de qualquer operadora para assinar, mudar de plano, receber um pacote de TV por assinatura, comprar uma revista, não importa. Se você não pediu para receber aquilo, mesmo que você queira, o primeiro impacto que você tem é extremamente negativo. Então, quando a gente fala sobre bases compradas, geralmente a gente tem taxas de receições muito grandes, baixíssima conversão e geralmente essa conta literalmente não fecha, porque você comprou uma base de 10, 100 mil pessoas e gerou conversão suficiente, não vai gerar conversão suficiente para você sequer pagar a compra dessa base. O Arthur, o Arthur Erden perguntou aqui que tipo de ferramenta a gente usa para fazer automações. Arthur, um pouquinho mais para frente a gente vai fazer um super overview sobre as principais ferramentas de mercado. Então, tudo que a gente falar, seja de aumento de base ou automação de processos, a gente vai falar especificamente para cada uma das ferramentas. Então, daqui a pouquinho a gente volta nesse tópico aqui. evoluindo na questão de crescimento de base, eu vou compartilhar com vocês algumas formas saudáveis de fazer com que sua base funcione. O primeiro delas é o pop-up. Embora exista um pouco de preconceito com o pop-up, embora exista ainda um pouquinho de resistência em relação a ele, é um mecanismo que funciona muito bem, mas que deve ser usado com muita inteligência. E outro ponto é, existem várias formas de você trabalhar um pop-up. Não é só aquele pop-up tradicional que você entra no site e ele te oferta um desconto super agressivo para você se cadastrar. Na verdade, o pop-up ideal é aquele que nem chega a ofertar desconto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a gente tinha uma dificuldade com o cliente, ele tinha uma média de 70 cadastros mensais por pop-up da Home. e ele ofertava um belíssimo desconto de 20% na primeira compra. É um belíssimo desconto. Vocês sabem o quanto isso representa na margem média de vocês. E mesmo assim, a gente tinha essa quantidade mínima de cadastros. O cliente, nosso cliente, ele vende produtos de cuidado masculino, é men's grooming. Então, o que a gente fez? A maioria do público desse nosso cliente não sabia exatamente como utilizar os produtos. Na maioria dos casos, ele se deparava com algum amigo. Gente, o Fernando reportou que o áudio está caindo, está com alguns probleminhas. Mais alguém está com probleminha de áudio? Se estiverem com problema de áudio, cliquem no no botãozinho para baixo. Se estiverem ouvindo bem, dêem um joinha. Só para eu saber se está todo mundo ouvindo bem, por favor. Deixa eu ver um segundinho. Gente, vou tentar resolver esse problema de áudio aqui rapidamente. Gente, voltei. Eu acho que agora deve ter melhorado um pouco. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhando, vou zerar o contador aqui em cima de feedbacks. Então, se vocês começarem a ter problema de áudio, clique no botãozinho de negativo que eu vou saber e dou uma pausa. Tá bom? E eu vou falar mais pausadamente para que vocês possam não ter essa perda. De repente, eu estou falando um pouquinho rápido. Então, quando tem esse corte, vocês acabam perdendo uma parte importante. Então, vou tentar falar um pouquinho mais pausado. Mas qualquer coisa, vocês me interrompem e eu volto sem problema nenhum. Então, voltando sobre as formas saudáveis de criar base, o pop-up é fundamental. Nesse case que eu estava citando, a gente tinha uma média de 70 cadastros, mesmo com desconto agressivo, o que a gente fez? Como o público tinha uma grande dificuldade em saber como utilizar os produtos, a gente simplesmente fez uma troca. Em vez de dar desconto, a gente ensinou os clientes a utilizarem os produtos. Então, um exemplo, a gente colocou a primeira chamada do pop-up dizia assim, você sabe a diferença entre gel, pomada e cera para cabelo, masculina? Eu garanto que a maioria dos homens aí não sabem essa diferença. Nem eu sabia até escrever esse pedaço do pop-up. só de mudar do incentivo de desconto para o incentivo de contexto, ou seja, ele está entrando ali, ele tem uma curiosidade, ele quer um produto e não sabe como utilizar, a gente conseguiu mudar radicalmente a interação do pop-up. A gente, não só, mas que dobrou a quantidade de cadastros, a gente conseguiu, acho que, se não me engano, quadruplicar a quantidade de cadastros, só saindo do desconto para o contexto. Então, olha o poder do pop-up. mesmo assim, a gente não estava contente ainda, então a gente fez uma outra melhoria, que foi o seguinte, isso aí eu recomendo para todo o pop-up de vocês. O maior problema do pop-up é ele é chato, ele é repetitivo. Então, toda vez que vocês podem implementar uma rotina de pop-up, duas lógicas que eu recomendo que vocês trabalhem. A primeira é, não exibam o tempo todo, tenham muito cuidado com isso. Exibam, no máximo, três vezes. Se a pessoa viu três vezes e não preencheu o que você queria, provavelmente ela não vai preencher depois. Então, a primeira dinâmica que eu sugiro é, exibam o pop-up três vezes ou quatro vezes, vai depender da complexidade do que você está propondo ali, se for um simples desconto, talvez até três vezes está de bom tamanho. Se ela não preencher, ocultem isso por uma, duas semanas ou até um pouquinho mais, dependendo da curvatura de compra de vocês. Isso vai ajudar bastante. Por quê? Quando a gente começa a ser muito chato com o pop-up, ou seja, a pessoa quer comprar, toda vez ela entra, ela quer comprar, mas ela não quer se cadastrar na newsletter, ela acaba se irritando. Então, a gente acaba tendo alguns cenários em que a gente tem uma diminuição da conversão simplesmente do pop-up, está chato para caramba. Então, tome cuidado com isso. A primeira rotina seria essa. A segunda rotina em relação ao pop-up é a troca do pop-up constante. uma segunda melhoria que a gente fez para esse mesmo cliente foi criar um pop-up dinâmico. Então, toda vez que ele acessava o site, eu ofertava um conteúdo diferente em relação ao último. Inclusive, quando ele visitava determinado produto, o pop-up era baseado no produto que ele tinha visitado. Então, depois até a gente vai falar um pouquinho sobre, o Arthur tinha perguntado sobre a ferramenta. Vou dar um exemplo de como a gente pode fazer isso na ferramenta, viu, Arthur? Então, seria outro exemplo, outra dica de pop-up. tentem variar o pop-up. Dá para fazer isso de maneira automatizada ou, no máximo, se for manual, tentem variar ele pelo menos uma vez por mês o conteúdo ou a imagem ou a chamada. Vale a pena para caramba, aumenta a taxa de conversão sensivelmente, tá? Então, tomem cuidado com esses pontos, mas o pop-up ainda é a forma mais eficiente de ter crescimento de base dentro do site. Uma métrica boa para pop-up é converter de 3% a 5% de todo o seu tráfego. É óbvio que se você tiver um tráfego muito grande a gente está falando de mais de 100 mil views essa porcentagem não vai acompanhar mas você está aí na média de 10 a 50 mil acessos mensais o ideal é que você converta de 3 a 5% do pop-up de visitantes. Então, se vocês não conseguirem atingir essa média com certeza alguma melhoria pode ser feita nesse processo. Outra forma saudável são os formulários. Mas a grande sacada para ofertar esses formulários é ser transparente isso tem funcionado bastante. Por exemplo, ninguém gosta de receber aquilo que não pediu para receber ou ninguém gosta de receber algo que simplesmente não faz o menor sentido. Foi o mesmo exemplo do SMS. Então, os formulários podem estar presentes dentro do site de vocês muitas vezes com questionamentos simples. Por exemplo, Galba, eu gostaria de enviar o produto mais interessante para você. vou dar mais prático um exemplo real. A gente tem um cliente de suplementos alimentares. Alô, gente? Teve uma queda radical aqui. Travou tudo para mim. Vocês estão ouvindo bem? Voltou? Confirmem aí. Beleza. Caiu aqui até para mim dessa vez. Posso retornar, então? Beleza. O que a gente fez para esse cliente de suplementos alimentares? Em todas as páginas que não eram de produto final mas de categoria e coisas do gênero a gente criou um formulário que fazia uma pergunta simples que era para entregar os melhores produtos para você me diga qual é o seu objetivo você quer emagrecer ou você quer crescer os músculos? Simples assim. Esse formulário quase dobrou a base dele em seis meses. Só esse formulário porque as pessoas acabavam preenchendo para receber a comunicação personalizada. mas é óbvio que só funcionou em escala porque a gente realmente preparou conteúdo para quem queria emagrecer e para quem queria ganhar massa muscular. Então formulários espalhados pelo site ou até em sites de parceiro landing page eles podem ser uma ferramenta fundamental para que vocês consigam não só segmentar mas fazer com que a base cresça. Então utilizem bastante desse recurso porque ele é extremamente poderoso. outro recurso é o das landing page geralmente aí você vai trabalhar em conjunto com o seu time de mídia. Se você tem ali uma verdinha para trabalhar com as landing page o que você pode fazer? Atrair um público que nunca teve um contato com você mas pode ser o seu público-alvo. Então por exemplo vamos pegar o mesmo exemplo do suplemento alimentares para fazer um comparativo. Uma das formas que eu poderia ter trabalhado inclusive já está fazendo isso para poder aumentar a base desse cliente é criar uma landing page com dicas por exemplo para crescimento muscular e nessa landing page eu preciso inserir o e-mail dele para receber 10 dicas por exemplo sobre crescimento muscular. Então se vocês tiverem a oportunidade de criar uma landing page sobre as principais temáticas relacionadas aos produtos de vocês é uma forma muito bacana e muito saudável de fazer com que sua base cresça porque você criar uma, duas, três vai criando algumas landing pages e vai deixando elas no ar com o tempo você vai perceber que você vai ter várias fontes são várias formas da pessoa poder se cadastrar e não necessariamente ela precisou passar diretamente pelo seu e-commerce isso que é muito legal então você vai criando várias portas de entrada para a sua base isso é bem legal nas redes sociais eu vejo muitos e-commerce que exploram mal a oportunidade das redes sociais por uma dificuldade geralmente que é imposta pelas próprias redes sociais por exemplo tem lojas que tem mais gente curtindo no facebook do que é base tem um landing page com 50 mil pessoas lá mas tem mil pessoas na base isso é muito comum uma forma com que a gente uma forma que a gente pode trabalhar a migração desse pessoal do facebook por exemplo para uma base é conseguindo inserir por exemplo o formulário de vocês como um aplicativo dentro do facebook na página de vocês com certeza vocês já devem ter se deparado com algumas páginas do facebook em que você pode se cadastrar para o promocional diretamente na página da mídia social que você está então isso é uma maneira bem legal para mídias que não permite esse tipo de interação como o instagram nada impede você por exemplo de na sua biografia colocar ali um link curtinho e uma instrução quer receber todas essas novidades direto no seu e-mail acesse aqui todas as redes sociais de vocês são potenciais catalisadoras para a base é muito importante então se vocês estão nesse cenário de ter mais gente nas redes sociais que eu acho com certeza deve ter alguém aí do que na base o que vocês podem fazer é tentar essas integrações eu vou explorar um pouquinho mais ali na frente falando das ferramentas essa integração e conseguir amanhã mesmo criar campanhas para incentivar a pessoa que está na rede social a entrar na sua base beleza então as formas que eu considero mais saudáveis para crescer a base são os pop-ups os formados dentro do site as landing pages trabalhadas seja tanto com a parte de SEO mas se você tiver velha também dando fazendo um trabalho de mídia para dar uma acelerada nesse processo também as redes sociais beleza gente vocês tem alguma outra forma que vocês utilizam aí gostariam de discutir um pouquinho se tiverem deixem aí no comentário que a gente já fala também mas a priori as principais formas são essas bom agora a gente falou sobre os mecanismos que a gente pode utilizar eu também dei alguns exemplos de incentivos que eu utilizei para fazer com que as pessoas se inscrevessem mas agora eu vou ser um pouquinho mais detalhista nesse aspecto porque aí está talvez a chave por exemplo de você encontrar o pop-up perfeito então é o tipo de incentivo que você vai dar como eu dei um exemplo para vocês eu tive casos onde eu dei descontos extremamente agressivos e não consegui boas taxas de conversão então eu consegui encontrar o caminho através de outros tipos de incentivo o primeiro incentivo que eu acho que a gente pode trabalhar é o conteúdo imediato conteúdo imediato eu usei um exemplo super bem didático aqui inscreva-se agora e receba um ebook e ensina a ficar milionário em 48 horas então estou falando para ele que se ele se inscrever agora ele vai receber um conteúdo agora que ele pode ter um efeito imediato o quanto antes isso para um e-commerce poderia ser um ebook com dicas para uma loja de suplementos poderia ser um artigo com dicas para uma noiva na véspera do casamento poderia ser uma série de cenários de conteúdo imediato isso gera bastante conversão então se vocês tiverem um apelo se o produto de vocês se a loja de vocês se o serviço de vocês tiver um apelo imediato tentem construir o incentivo e a mensagem de tal maneira que fique claro que se ele se cadastrando agora imediatamente ele vai poder ter algum benefício então isso é uma forma legal de trabalhar e aumenta um pouquinho a taxa de conversão se você realmente tiver um produto que tem esse tipo de apelo o conteúdo detalhado funciona para quando você tem uma venda mais longa quando o cliente precisa tomar decisão e nem sempre essa decisão depende dele vocês vão ver esse tipo de incentivo muito em que além de software por exemplo que a decisão de software passa pela TI passa pelo financeiro passa por um monte de gente passa pela própria área que vai utilizar o software então passa por uma série de pessoas e cada uma dessas pessoas que participam do processo de decisão tem dúvidas diferentes então vocês podem ver que é muito usual por exemplo empresas que vendem em software que há páginas onde a pessoa tem que se inscrever para receber por exemplo um manual ou receber por exemplo 10 cases de sucesso para receber a oportunidade de fazer um trial então o conteúdo detalhado geralmente é uma oportunidade para quem tem uma curvatura de compra um pouquinho mais longa então ele pode ser um artigo pode ser um trial pode ser um ebook pode ser um brinde se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar isso pode ser um brinde também então usem esse tipo de incentivo conteúdos um pouquinho mais detalhados geralmente esse tipo de conteúdo ele é um pouco mais perene ele dura um pouquinho mais então vale a pena fazer um esforço dependendo do segmento que você tiver ele pode durar até mais do que um ano esse tipo de conteúdo se principalmente estiver apoiado em uma landing page então ele pode ser bem legal outro tipo de incentivo é a da novidade tem gente olha a Erika você perguntou a Erika fez uma pergunta aqui gente sobre roupas infantis eu tenho um cliente que vende exatamente esse tipo de coisa então a gente tem um caso sobre isso como eu acho que a gente se alongaria um pouquinho mais para responder a sua pergunta eu vou passar meu e-mail no final acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso eu tenho nesse caso particularmente um bocado de ideias legais que eu acho que eu posso compartilhar com você me lembra no final e sobre novidades a gente tem muita muita gente principalmente se vocês explorarem um público feminino muitas oportunidades porque a curiosidade eu acho que é um dos recursos que a gente pode mais explorar nesses mecanismos de captura então exemplo se você tem um produto que varia muito que tem muita novidade ou que você tem promoção o tempo todo criar a sensação de urgência como exemplo que eu estou dando inscreva-se para receber em primeira mão nos lançamentos da nossa loja isso parece uma mensagem bem simples mas aplicada por exemplo na semana de Black Friday faz soltar o sentido então criar essa sensação de novidade pode ser legal para caramba eu estou vendo muitas empresas de jogos fazendo isso elas criam mensagens por exemplo você se inscrever agora você vai receber algumas horas antes do jogo se você se inscrever nessa newsletter a gente vai mandar a promoção para você alguns dias antes se você se inscrever nessa newsletter eu vou mandar os produtos da Black Friday antes para você então explore essa sensação da novidade para gerar a sensação de urgência isso geralmente também ajuda um pouquinho na conversão e esse aqui não pode faltar mas ele tem que ser o último recurso afinal se você tiver que dar desconto para a pessoa se inscrever geralmente o que acontece é você cria um monte de tarado por desconto o cara só vai vir comprar na sua loja quando tiver desconto ele vai se inscrever no e-mail do UOL ele vai se inscrever no e-mail do gmail ele vai se inscrever no e-mail do tido.com ele vai se inscrever em 50 e-mails para aproveitar esses vários descontos então o desconto ele é um opa Jonathan falou que o áudio está ruim gente dê um joinha aí se você estiver me ouvindo bem quando estabilizar eu volto melhor pode continuar acho que melhorou um pouquinho agora beleza gente então o desconto geralmente é o último recurso porque geralmente acontece esse tipo de coisa a pessoa se inscreve em 2, 3, 4 e-mails e acaba tendo problemas a gente acaba tendo problema com isso porque canibaliza toda a nossa margem então o desconto ele geralmente é um recurso é o último recurso que a gente vai utilizar e uma sugestão que eu dou para vocês utilizarem é um desconto ou deem um desconto que faça sentido para vocês 5, 10% para não canibalizar muita margem ou deem um desconto dentro de um contexto exemplo um outro cliente recente a gente montou um pop-up para ele que dá desconto mas o pop-up só aparece depois que o cliente visitou uma loja de produto por exemplo uma página de produto desculpe então quando ele visitou a página de produto quando ele volta na home a pop-up aparece mas adivinha que eu coloco lá é 10% de desconto no último produto que ele viu então esse tipo de pop-up com esse tipo de contexto de desconto eu acho que ele é muito mais efetivo dá o desconto por si só ele vai ter uma conversão razoável ele vai funcionar mas ele tem se mostrado menos efetivo se comparado por exemplo com os outros mecanismos com o e-book com o artigo com as novidades na semana da Black Friday então o desconto é uma coisa que vicia ele vai funcionar na primeira vez mas a tendência é que ele não funcione tão bem quando você começar a aumentar a escala de visitação do seu site então também é um múltiplo de incentivo mas não é dos mais eficientes a longo prazo agora eu vou falar um pouquinho começar a falar um pouquinho sobre recursos tecnológicos mesmo então quando a gente falou lá no começo sobre regras de relacionamento sobre mandar e-mail mandar SMS mandar qualquer coisa para alguém que está acessando uma página específica eu estou falando sobre análise comportamental existem dois duas grandes vertentes que a gente pode considerar que vão dar muita informação a primeira é a análise comportamental a segunda é a análise transacional que é tudo que a pessoa comprou vocês concordam que se eu analisar os produtos que a pessoa viu as páginas por onde ela passou e efetivamente o que ela comprou eu consigo gerar uma série de insights legais então implementar análise comportamental ele é fundamental a gente vai fazer coisas do gênero enviar um e-mail para quem passou por determinado produto enviar um e-mail para quem viu determinada categoria eu posso criar um segmento que quando a pessoa visita um conjunto de produtos eu posso deduzir uma informação vou pegar o gancho da Érica por exemplo roupa infantil é muito sensível ao sexo se é menino ou menina certo então nesse cenário por exemplo a gente poderia ter uma rotina de análise comportamental em que todo cliente que visita cinco produtos que são masculinos por exemplo eu vou encaixar ele como masculino então eu vou começar a ofertar só coisas para meninos por exemplo para ele ou mesmo valeria se fosse para menino então a análise comportamental ela é a forma mais rápida mais rápida do que qualquer outra mais rápida do que formulário mais rápida do que pesquisa mais rápida do que pop-up para se inventar a base imagine o seguinte vocês tem uma base de 10 mil clientes e que esses 10 mil clientes levam em média três meses para voltar ao site de vocês se durante três meses você tiver uma rotina de análise comportamental e esses clientes passarem de duas a três vezes pelo site você já vai ter pelo menos a informação sobre 50% da sua base ou seja você conseguiu identificar padrões obter informações só com análise comportamental você não precisa perguntar absolutamente nada é muito mais repetível por exemplo do que uma pesquisa que você envia por e-mail então dentro das ferramentas que vocês utilizam busquem essa opção de análise comportamental vou falar um pouquinho mais na frente das ferramentas mas já antecipando se vocês usam a Wint vocês tem a BTG se vocês usam a MailChimp ele tem um recurso nativo chamado Goals que é extremamente poderoso se vocês usam o Salesforce eles tem o ExactTag ele tem alguns connects que podem ter essa análise comportamental então não importa a ferramenta que vocês usem busquem as rotinas que vocês conseguem colocar como plugin no site de vocês e vai abastecer a barra de vocês com questões comportamentais o outro nível de análise que a gente pode ter e é fundamental é a análise transacional por exemplo toda vez um exemplo de análise transacional eu posso analisar todas as primeiras compras feitas pelo meu site e perceber um padrão por exemplo eu vou perceber que todo mundo que comprou no meu site pela primeira vez 50% era da região sudeste a maioria ninguém comprou mais do que 300 reais ninguém comprou menos do que 100 reais todas as pessoas que fizeram a primeira compra compraram entre 5 categorias distintas ignoraram completamente as outras categorias o que eu posso fazer com essa informação criar uma regra de relacionamento para a primeira compra que eu trago produtos trago pessoas só que se encaixam nesse perfil que a gente mapeou para a primeira compra e fazer uma ação muito mais efetiva então entender ticket médio entender frequência de compra trabalhar olha a possibilidade de trabalhar recompra se você vende alguma coisa que a pessoa tem que comprar no mês que vem putz a análise transacional é perfeita ela acabou de comprar um shampoo daqui a 30 dias para todo mundo comprar um shampoo e vir um shampoo de novo para alguém vamos pensar até no longo prazo pneu por exemplo se você compra pneu você vai trocar pneu daqui a 2 anos imagina você lembrar e ter histórico de 2 anos se você tem análise transacional implementada no site hoje por exemplo deveriam ter algumas centenas talvez milhares de pessoas dentro da sua base que compararam pneus a 1 ou 2 anos atrás estariam no momento perfeito você ofertar pneu novamente para elas então ter uma rotina de análise transacional dentro da ferramenta de vocês é uma forma muito legal também de criar segmentação e vai utilizar bastante na criação de réguas então não deixem de buscar na ferramenta de vocês esse tipo de recurso é muito importante eu falei um pouquinho sobre ações de e-mail mas existem vários e vários canais só a gente já está quase completando 50 minutinhos eu calculo que a gente deve demorar mais uns 6 minutinhos até chegar nas ferramentas já é o próximo passo a gente fala muito sobre e-mail mas existem uma série de maneiras de comunicar com as pessoas pode ser sms pode ser telefone pode ser o próprio pop-up ele pode ser customizado se eu sei que a pessoa veio da base a partir do e-mail o pop-up pode ter o nome dela pode ter o último produto que ela viu pode ter o produto que ela acabou de clicar então existem uma série de canais que a gente pode utilizar para comunicar essas mensagens então todas essas regras de relacionamento esses mecanismos que eu mostrei para vocês eles podem gerar comunicações em vários canais até se você sua empresa ou seu produto tem um aplicativo até o push pode ser poderoso então existem vários canais o principal deles ainda é o e-mail principalmente porque as pessoas ainda confiam no e-mail ele é o menos intromissivo desses mecanismos e as análises mostram que nos últimos 5 anos ele é o que traz a maior taxa de conversão direta no e-commerce por que? se a pessoa abrir o e-mail ela quer aquele produto geralmente ela clica e compra os outros mecanismos ela acaba não tendo agilidade para fazer uma compra direta como o sms o telefone então o e-mail por isso que ele se mostra tão efetivo se vocês verem os dados do próprio e-commerce do Brasil o e-mail tem sido muito efetivo nos últimos 5 anos mas pense além do e-mail se vocês tiverem pode ser até um outdoor não importa o canal se você conseguir plugar na base de vocês pode ser um canal de comunicação futuro a gente falou muito aqui sobre várias mecanismos de captura mas a maioria deles estavam presentes no digital a gente falou de pop-up a gente falou de landing page a gente falou de vários recursos mas cada vez mais a gente está ouvindo falar sobre omni-channel omni-channel e nem todos vocês também tem a ideia de loja física mas no cenário mais completo de um varejo por exemplo seja ele online ou offline hoje é ter essa solução de omni-channel completa se vocês tem loja física vocês podem imaginar vários cenários como por exemplo acho que vocês já devem ter a oportunidade de ter tido a experiência na Americanas se você entrar na loja da Americanas e não conseguir comprar o produto ou não encontrar o produto na loja você consegue junto ali com o vendedor comprar no totem e entregar na sua casa então imagine por exemplo o que você poderia fazer se você tem loja física em termos de mecanismos de captura fazer uma conexão rápida se você vende pneu e o cara vai esperar você trocar o pneu poderia ter um totem ali para capturar informações dessa pessoa um grande varejista por exemplo poderia ter que tenha um cartão um cartão da sua própria loja poderia fazer uma comunicação com o CRM para saber quando a pessoa visitou a loja física se comprou alguma coisa na loja física e sugerir acessórios por exemplo para ela online acabei de ir lá no Walmart comprar uma televisão de 47 polegadas para assistir a Champions League por exemplo eu poderia receber vários acessórios para minha TV online certo então o Home Channel é o futuro então quando vocês forem pensar nos mecanismos de captura nas regras de relacionamento vocês podem imaginar que elas podem se estender até a loja física ou podem até mesmo partir da loja física então eu acredito que esse seja talvez talvez não com certeza o maior filão que a gente o maior ponto de discussão dos próximos anos tanto no CRM quanto no e-commerce agora o Arthur tinha comentado lá no começo que ferramentas a gente usa para automação como é que a gente faz toda essa automação que a gente fala e eu trouxe aqui algumas dicas das principais ferramentas de mercado e eu vou explorar um pouquinho do que tem de bom e que tem de negativo para cada uma dessas ferramentas tá começando pelo Salesforce que eu acho que talvez seja uma das mais lembradas aí no mercado muita gente usa ExactTarget o pró é que ela é extremamente parruda você consegue facilmente plugar ela a bases externas de dados você consegue facilmente trabalhar com bases grandes mas o maior problema que eu vejo dentro da ferramenta do Salesforce é a dificuldade de operar tá ela não é user friendly ela não é tão fácil se vocês querem começar a usar uma ferramenta e não tem nenhum processo implementado e não tem um departamento de marketing não recomendo que vocês comecem pelo Salesforce porque ele vai vai demandar muita atenção de quem vai implementar eles conseguem fazer todas as automações que eu falei para vocês via os conectores que tem dentro da ferramenta mas vai demandar muita atenção então eu não recomendo para quem está começando se você tem uma base muito grande já tem vários mecanismos de captura através do Salesforce faça sentido porque ele pode aumentar a escala para vocês ele pode trazer recursos por exemplo de conectar sua base é uma base de um parceiro é uma base de um terceiro para obter mais informação conectar sua base a uma base do Serasa por exemplo para trazer dados para dentro da sua base se você tem um departamento de vendas ele pode que já é plugado via Salesforce ele pode gerar uma série de insights por exemplo para o seu time de vendas no call center se você está nesse nível talvez o seu esporte faça sentido para você e agora eu abro para vocês se tiverem dúvidas sobre alguma ferramenta específica podem mandar aqui que eu já devolvo na lata o HubSpot é uma ferramenta que não sei se vocês conhecem não é muito difundida no Brasil mas vale uma pesquisa é uma ferramenta literalmente de automação de marketing e vendas e eles tem recursos muito legais desde as landing pages os formulários os e-mails tudo isso você consegue automatizar dentro do HubSpot o pró dele é que você consegue fazer isso de maneira centralizada no Salesforce por exemplo você depende dos conectores no HubSpot ele resolve 100% do problema você consegue mandar o e-mail conectar a landing page até administrar algumas coisas do site direto no HubSpot o maior problema dele é o preço é um dos mais salgadinhos na lista porque ele tem um apelo muito grande para serviço então acho que vale uma visita dessa ferramenta para quem está pensando por exemplo em trabalhar com conteúdo ela é formidável para isso então talvez valha a pena dar uma olhadinha o RD Station é a versão nacional do HubSpot ela é uma empresa 100% nacional tem um aporte está crescendo para caramba eles estão desenvolvendo todo ano vários recursos legais o RD Station então ele vai trazer mais ou menos os mesmos recursos do HubSpot consegue criar as landing pages você consegue criar os formulários você consegue criar os pull-ups e fazer tudo isso funcionar junto com a mesma base de maneira extremamente rápida o ponto negativo dele é que ele não funciona ele ainda não tem integrações de prateleira com as principais plataformas de e-commerce VTX de seller ele tem ali ele tem algumas ele tem algumas integrações de prateleira com Magento e algumas outras plataformas mas as nacionais ainda parece que eles estão com um passo atrás mas vale um teste gente é bem legal e é nacional o preço é bem mais convidativo esse Ajaio CRM esse aí eu acho que ninguém conhece mesmo eu achei recentemente eu achei fabuloso tudo que eu falei para vocês do pop-up customizado ao e-mail customizado dá para fazer com Ajaio CRM e toda a implementação que a ferramenta tem é feita via script e pode inclusive ser gerenciado via Google Tag Manager então se você quer ter análise comportamental quer ter análise transacional é só você pegar o script que ele gera para você na ferramenta colocar no seu checkout colocar na sua página de produto que ele vai começar a capturar informação então quando você mandou um e-mail essa pessoa saiu do e-mail caiu no site ele vai começar a capturar as informações e jogar de volta no Ajaio CRM exemplo de uma ação super simples dá para fazer lá de uma maneira prática eu saí eu cliquei num produto do e-mail e cheguei no site eu posso no site exibir um pop-up com desconto para aquele produto na compra imediata é esse tipo de coisa que eu consigo falar com a Ajaio CRM ele tem uma versão trial então vale a pena dar uma olhadinha se eles voltaram com a versão trial é bem legal ele é em dólar mas ainda tem um preço bem convenativo tá o MailChimp ele tem uma uma visão uma visão no mercado de ferramenta gratuita muita de toda a maioria das pessoas acabam usando o MailChimp na versão gratuita mas ele sem sombra de dúvidas é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para e-mail marketing pode não ser para outras outras frentes como é o Salesforce por exemplo mas para e-mail definitivamente é a ferramenta mais prática que eu conheço e mais poderosa então se você está começando eu não recomendo o Salesforce recomendo o MailChimp talvez ele seja tem um visual mais simples e mais didático mesmo sendo em inglês você não vai ter dificuldade nenhuma em operar e o suporte deles por mais que seja em inglês eles têm uma documentação bem legal existem comunidades bem fortes do MailChimp então não é muito difícil você achar exemplos e vários templates e material para MailChimp então se você está começando eu sugiro muito o MailChimp dentro do MailChimp você também tem formas bem simples de fazer análise comportamental e transacional e ele segue a mesma dinâmica do Agile CRM ele fornece para vocês alguns scripts legal Arthur se você essa parte do MailChimp se você tem ali uma página de checkout que você quer monitorar uma página de produto dentro do MailChimp utilizando alguns scripts simples você consegue trabalhar super tranquilo então você colocou ali seu script no checkout vai ter a mesma dinâmica que eu falei para vocês do Agile ele vai começar a mandar para a base todas as informações por exemplo o Galva visitou o produto X o Galva visitou o produto Y vocês vão poder começar a criar campanhas só para quem visitou o produto X e o produto Y então todas aquelas regras de loçamento que eu falei para vocês que parecem complicadas de fazer com essas ferramentas são bem mais ágeis de fazer então e o MailChimp eu já aproveito para fazer um paradoxo porque a última ali é uma ferramenta nacional e tem uma diferença a grande diferença entre as ferramentas nacionais a gente tem alguém tem o Arthur aí da Dito que já se manifestou e pode concordar comigo é a forma de cobrança a maioria das ferramentas nacionais elas acabam cobrando pela infraestrutura que elas demandam então elas cobram por disparo mas vocês imaginam que quando a gente tem um cenário bem segmentado a gente dispara muito e meio a gente tem cliente com 80 mil de base que dispara mais de 2 milhões de vezes então por exemplo nas ferramentas que são fora do Brasil a maioria das cobranças vão ser feitas com base na quantidade de pessoas na base o que faz muito mais sentido inclusive é como o pessoal da Dito faz é bem legal é uma maneira mais justa e mais flexível para quem quer trabalhar relacionamento então toda vez que vocês depararem com uma ferramenta de e-mail ou uma ferramenta um pouquinho mais completa de CRM que resolver cobrar de vocês disparo podem pensar que no médio e no longo prazo vocês vão ter problemas seríssimos de escala com isso aí então fica o aviso o e-mail é uma ferramenta 100% nacional super difundida a maioria de vocês devem conhecer não é uma ferramenta ruim tem algumas limitações sim que eu até vou explorar ali nas minhas dicas finais principalmente sobre a criação dos e-mails mas eles têm melhorado bastante isso mas geralmente é uma alternativa legal para quem tem uma base pequena vai fazer uma quantidade menor de disparos então ela vai ter um preço bem mais competitivo por exemplo do que um MailChimp até por 100 reais então se você está começando e não tem uma base tão grande talvez possa ser uma porta de entrada e eles também tem recurso de análise transacional e também tem análise comportamental o BTG 360 se eu não me engano para análise comportamental e eles fazem uma importação via XML de produto para fazer análise transacional e todas essas ferramentas conseguem se conectar ao Google Analytics então uma premissa básica é conecte as suas ferramentas ao Google Analytics para conseguir ter bons insights criar um dashboard depois eu até compartilho com vocês no final um dashboard que a gente tem padrão aqui na Underpiece para acompanhar o que está acontecendo nas ferramentas beleza? alguma dúvida sobre ferramenta? alguém quer complementar alguma coisa? quer saber alguma peculiaridade? alguma opinião? só mandar que eu responda aqui e quase para encerrar eu tenho aqui uma série de 10 dicas que eu considero super importantes para todo o processo o primeiro é se vocês usam uma ferramenta por exemplo com o MailChimp ou ferramentas que tem versão trial geralmente elas validam só por e-mail mas também muito cuidado com isso quando você faz uma validação por e-mail você não deu autonomia de DNS para a ferramenta ou seja toda vez que você vai mandar o e-mail o remetente por mais que vá com o seu nome o IP e o servidor são da ferramenta então isso pode detonar a entrega de vocês então não importa qual ferramenta vocês utilizem sempre configurem o DNS sempre façam os apontamentos de Dequim sempre façam os apontamentos de CNM sempre façam tudo que o pessoal da plataforma pedir porque isso tem uma conexão direta com a entregabilidade principalmente nos servidores nacionais o UOL se vocês tem uma base muito grande dentro dos provedores nacionais tome cuidado bastante com isso não deixe de usar os pop-ups eu falei para vocês o quão pop-up é importante depois no final aqui eu vou compartilhar um link com vocês para a newsletter eu mando várias dicas de pop-up vários layouts de pop-up que eu acho legais vários cenários de pop-up não deixem de usar pop-up se o seu e-commerce não tem pop-up deveria ter e se você achar que não conversa comigo que eu te convenço que precisa automatize tudo que puder carrinho abandonado novidades regras de relacionamento quanto mais você conseguir automatizar esses processos desde que você consiga fazer isso mais personalização mais tempo você vai ter para aprender mais sobre seus clientes se a rotina está funcionando e seu time de marketing não gasta 90% do tempo correndo atrás da produção de e-mail marketing você vai ter tempo para analisar a base você vai ter tempo para criar mensagens personalizadas você vai ter tempo para tudo isso então automatize tudo que vocês puderem outro ponto é se vocês não produzem as artes por exemplo de e-mail internamente de vocês produzem com parceiro não tenham medo de trabalhar com templates mesmo que tendem criar um template mais legal e tentem evitar os processos de aprovação com certeza se você trabalha com parceiro externo e tem que aprovar e faz questão de aprovar as artes de e-mail com certeza você já tem um problema de data se estiver fazendo isso aqui na Black Friday que as agências estão atoladas nem se fala um monte de gente ainda deve ter problema com isso então a minha sugestão para tentar contornar esse problema é criem um modelo tentem evitar as aprovações excessivas isso ajuda bastante outra dica essa é animal e-mail responsivo hoje falar para alguém do e-commerce que ele precisa ter um site responsivo é quase obrigatório acho que vocês concordam comigo mas e-mail responsivo faz sentido ainda gente o Alex falou que o áudio está ruim está ruim para vocês estou me ouvindo bem estou acompanhando pelo joinha e pelo negativo aqui joinha se tiverem me ouvindo bem negativo se não tiveram ouvindo beleza Alex acho que é um problema por aí vou tacar o pau aqui então os e-mails responsivos eles têm um impacto muito grande porque hoje 70% das pessoas que tem um smartphone com acesso à internet no Brasil a primeira interação delas com o e-mail geralmente é no smartphone o e-mail de vocês funciona bem no smartphone ela precisa ficar dando zoom para ver produto ela precisa ficar se matando por exemplo no Android para conseguir ler o que está escrito os e-mails responsivos fazem uma baita diferença no processo de interação que é o que a gente chama de experiência contínua se você tem uma base de acessos que tem mais de 20% vindo do mobile seus e-mails deviam ser responsivos para que você garanta uma experiência única e quando eu estou dizendo responsivo não estou falando só do mobile estou falando de você se preocupar com Outlook estou falando de você se preocupar com quem utiliza o Gmail quando você utiliza o Hotmail porque todo mundo aqui já recebeu o e-mail com faixinha branca todo mundo já recebeu o e-mail desconfigurado quando você tem um processo responsivo e se preocupa com cada um dos clientes de e-mail que existem você consegue garantir a qualidade da sua mensagem e consequentemente você garante a experiência a qualidade da sua experiência outra dica rápida essa aqui também é uma dica ninja que a gente pegou essa semana para quem está analisando no mobile vai fazer uma análise dos seus relatórios depois desse bate-papo que a gente teve ele vai olhar lá no mobile putz tem quem abre no mobile quem está abrindo para caramba o pessoal do iOS o iPhone abre para caramba meus e-mails mas a minha base maior é de Android todo mundo tem mais Android por que tem uma taxa tão grande de abertura de iOS motivo simples por padrão os iPhones eles abrem as imagens de todos os e-mails não é como o Outlook por exemplo que você tem que clicar para abrir a imagem então uma vez que ele baixou o e-mail ele já baixa a imagem então você sempre vai ter nos autores de vocês uma taxa maior do iOS porque a forma que as ferramentas usam para contabilizar as aberturas é usando aquele pixel de marcação então no iOS ele carrega para o padrão no Android a pessoa precisa interagir então se vocês tiverem uma base de clientes que tem muito Android e tem maior abertura no iOS não fiquem tão preocupados porque é uma questão de processo não tem muito o que fazer em relação a isso aqui é uma dica mas é uma coisa um pouquinho difícil de conseguir vocês vão conseguir só num processo um pouquinho mais maduro que é por exemplo se um cliente comprou televisão por que diabos eu estou mandando televisão de novo para ele isso acontece no Walmart isso acontece nos grandes varejistas o pessoal acaba não conseguindo criar uma régua boa então se você acabou por exemplo ele acabou de comprar um produto com você crie segmentações para evitar que ele receba uma oferta daquele mesmo produto não só para evitar o custo que você vai ter para disparar esse e-mail mas para evitar alguma eventual frustração por exemplo eu acabei de comprar uma televisão na semana seguinte a televisão está com 20% de desconto eu ficaria putaço então se vocês conseguirem segmentar a base de vocês de tal maneira que vocês consigam evitar esse tipo de problema isso vai ter um engajamento muito grande tem muitos cadastramentos por conta disso como segmentar sua base rapidamente eu só queria fazer uma ressalva sobre a questão da análise comportamental se vocês não tem isso na ferramenta de vocês se vocês usam por exemplo o mail manager que não tem isso mudem para uma ferramenta que tem gente a única forma de segmentar rápido se durar anos uma segmentação e sem gastar tanto dinheiro é tendo análise comportamental não usem só descontos você vai criar um monte de gente viciada em descontos é muito ruim não recomendo usem usem uma escala deixem o desconto como último recurso tem uma régua para os inativos criem uma régua padrão criem uma segmentação padrão eu lembro que eu falei para vocês que segmentação é um cenário todo mundo que não abriu nenhuma das suas últimas 10 campanhas coloca nesse grupo de inativos faz um trabalho diferente com ele para esse cara vale a pena dar um desconto para esse cara vale a pena tentar correr atrás dele então criem uma régua para os inativos sugestão super importante outra última dica aqui uma dica rápida mas é que a maioria das pessoas não sabe o que podem fazer é através de uma campanha de e-mail por exemplo você consegue gerar audiência segmentada por facebook por exemplo quando vocês vão fazer anúncio por facebook dos produtos de vocês tem uma opção de público-alvo você sobe uma lista de e-mails e você consegue segmentar o público imagine se vocês tem segmentações super organizadinhas imagine se você sabe que é um menino ou menina se vocês sabem que ele gosta de futebol se vocês tem essas segmentações dentro do da dinâmica de vocês você consegue gerar uma lista de segmenta de audiência segmentada por facebook dizendo exatamente com quais pessoas vocês devem falar então o CPC de vocês vai lá embaixo e arrebenta Fernando eu vou fazer até melhor eu já vou compartilhar com vocês gente até porque teve gente que saiu vou compartilhar um link com vocês aqui se inscrevam nessa newsletter que eu passei para vocês eu vou separar 10 dicas animais de pop-up bem legais para vocês para que eu possa compartilhar com vocês então se inscrevam lá eu vou esperar até amanhã vou preparar 10 pop-ups animais que eu já mapeei aqui no e-commerce do Brasil e do mundo que eu vou compartilhar com vocês aí Fernandão você vai ter todas as dicas de pop-up imagináveis porque dá para fazer para você ter uma ideia a gente já fez pop-up que ele varia com o clima se está feio onde você está ele oferece roupas de fio se está quente onde você está ele oferece roupas quentes então a quantidade de variações são muito grandes então eu vou trazer alguns exemplos animais para pedir a cabeça de vocês se inscrevam lá que amanhã eu mando isso para vocês tem uma dúvida aqui do Mário gostaria de saber se você tem alguma dica para converter uma base opt-out em opt-in tem sim Mário primeiro que é super importante ter uma base completamente opt-in isso gera mais engajamento isso é fato o que vocês fazem nesses cenários criem criem algum incentivo seja ele de novidade seja ele de conteúdo mas bem agressivo por exemplo Mário eu não sei o que você vende você podia dar uma dica aí do seu segmento para me tentar dar um exemplo bem direcionado aí legal por exemplo Mário o que a gente poderia fazer vamos imaginar o Mário vem de livro gente o que a gente poderia fazer pega os best sales que você tem isso depende do que você pode fazer o que você poderia fazer separa o primeiro capítulo ou uma sinopse ou o que você puder dentro do tema de contrato que você tem gera pega todo mundo que você tem opt-out cria um fluxo de disparo por exemplo com um e-mail por semana trazendo a cada semana um best seller e não deixe de trazer por exemplo os comentários e os reviews das pessoas só que o que você faz e pode fazer pede para que a pessoa para que ela receba uma promoção daquele livro que ela acabou de receber a sinopse que ela confirme os dados dela então quando você coloca esses gatilhos ou você oferta alguma coisa que você vai precisar de outra informação dentro desse e-mail você faz com que ela tenha que fazer o processo de double opt-in então super recomendo que você faça crie um fluxo dentro desse fluxo crie uma marra para que a pessoa forneça alguma informação nova para você para que você consiga entregar mais conteúdo para ela feito isso você vai conseguir converter boa parte do pessoal para opt-in outra forma que a gente fez é uma forma super transparente super simples mas pode ser uma primeira tentativa ágil de baixo custo escreva um e-mail simples dizendo para a pessoa que vocês estão segmentando a base estão fazendo uma pesquisa anual para poder entregar material exatamente do jeito que ela precisa vocês precisam atualizar os dados cadastrais beleza faz um e-mail assim a gente fez um recentemente para uma base de 40 mil pessoas e a gente conseguiu voltar mais de 15 com double opt-in e um monte de informação então acho que vale a pena mas eu vou anotar aqui essa sua essa sua dúvida porque ela é bem recorrente vou tentar escrever um artigo nas próximas semanas de como fazer isso e assim que eu tiver eu encaixo ele no fluxo e vocês recebem por e-mail gente eu acho que tem um último slide aqui que algumas métricas eu recomendo para que vocês façam o controle primeiro essa dica não é universal mas é um belo parâmetro um real para cada contato na base de vocês em termos de retorno se tem 10 mil pessoas 10 mil reais tem 100 pessoas 100 reais não é uma métrica exata mas é um bom balizador para saber se está indo certo ou não não é um ROI muito exato mas dentro do custo médio de ferramenta e do custo de gestão um real por contato dentro da sua base geralmente é uma média então se vocês conseguiriam um real por contato vocês estão muito bem nessa venda direta crie dashboards no Google Analytics crie uma dashboard lá que vai mostrar para você receitas só vindas do e-mail isso é super importante análise de cohort muitas vezes ele não converte primeiro no e-mail mas converte não analisar só o last click então o e-mail pode ter um super impacto por exemplo em aumentar a quantidade de visitantes recorrentes então lá no Analytics vocês tem uma tal de análise de cohort dê uma olhada nisso vê o impacto do e-mail na volta dessas pessoas para o site de vocês outras três métricas fundamentais sempre vocês precisam saber os produtos que vocês mais venderam por e-mail por exemplo por canal as receitas para cada uma das campanhas e quanto gerou de visitação para cada campanha só essas três dinâmicas vocês vão conseguir gerar insights para uma série de outras campanhas vão saber quais produtos funcionam melhor quais são as campanhas que tiveram mais efetividade descobrir porquê e novamente tentar reproduzir esse efeito em outros cenários então essas três métricas ali as três últimas eu acho que são as mais importantes e todas essas métricas que eu passei para vocês são fáceis de implementar no Analytics inclusive mais um conteúdo que eu vou mandar para vocês depois da aula vocês vão ter uns dois meses de conteúdo para quem se inscrever nesse web seminário vocês vão receber dicas legais inclusive um dashboard que eu estou montando e vou compartilhar com vocês que é só instalar no Analytics já vem tudo com essas métricas é bem legal gente eu acho que a gente está chegando ao fim o paradoxo que a gente construiu lá no começo vale a pena investir em CRM mesmo se eu precise vender agora claro que vale vale muito a pena se você quer plantar amanhã tem que se você quer colher amanhã tem que plantar agora por exemplo se eu faço um investimento de 10 mil reais em mídia e para no mês que vem não tem ninguém no seu site só tem mosca se você não tiver nenhum processo de CRM lembra que eu falei que o pop-up deve converter de 3 a 5% da visitação em um ano você conseguiu construir ali aproximadamente 70% do seu público você já reteve isso na sua base de CRM você pode trabalhar em outros canais mais baratos pode trabalhar por e-mail pode trabalhar por pop-up menos mídia por exemplo então você consegue otimizar o recurso vai gastar mídia com quem interessa que é o cliente que nunca ouviu falar de você e é ele que vale a pena então vale sim investir em CRM é um investimento sim de médio e longo prazo mas tenho certeza que nessa maior 15 minutos que a gente conversou aqui hoje a gente falou sobre uma série de novidades que vocês provavelmente não chegaram a ver ou não tiveram oportunidade de implementar que já farei uma baita diferença no negócio de vocês espero que as dicas que eu tenha dado para vocês tenham sido legais eu estou super aberto aos contatos tem um nome super comum igual o meu tem as suas vantagens porque tudo é Galba Júnior Skype é Galba Júnior Facebook é Galba Júnior LinkedIn é Galba Júnior esse aqui é o telefone do escritório manda e-mail para mim se vocês quiserem tirar qualquer dúvida Erica você perguntou para mim sobre sobre algumas dicas manda e-mail para mim que eu eu mando todas as dicas que eu tiver por aqui beleza aí a gente pode discutir isso aqui com mais detalhes pode mandar para mim então gente anotem aí estou super aberto dica quer tirar uma dúvida quer saber se implementa ou não alguma coisa não importa se eu puder ajudar estou aí tá bom então anotem aí meus contatos foi um prazer imenso agradeço ao pessoal do e-commerce Brasil pela oportunidade se você não teve a oportunidade de sanar a sua dúvida pode mandar para mim por e-mail que eu respondo uma boa tarde para vocês e obrigado pela companhia até o próximo webinar gente boa tarde tchau tchau Obrigado.